Olá a todos, bem vindos ao dia 52, cheio de dias de elevações. Estou sozinho hoje, não sei como é que está a ficar, se estou dentro, mas acho que sim. Hoje vou fazer mais cedo, um bocado. Porque se não fizer agora, logo vai ser outra vez às 11h30 ou assim, e ao meia noite. Não me apetece fazer aquela hora, então fica já feito. Ainda não sei muito bem como é que vou dividir, mas alguma coisa se há de fazer. Então vamos lá. 10. Descansa um bocadinho. Hoje está muito calor e eu estou a ficar com as mãos. Está a ser difícil. Se alguém souber algum truque para melhorar aqui os calos, mande aí uma mensagem ou coloque aí nos comentários que ajudava. Então 10. 20. 1. 20. 20. 20. 20. 20. 22. 20. 20. Veja quase. Comecei a fazer a mobilidade e a desfazer aqui os nós, como o tio Claudio me ensinou. Sinto muito melhor, levanto o braço e do que tu vês. Já estava a sentir aqui um bocadinho de pressão, mas realmente a mobilidade tem que ser todos os dias. Para toda a gente, mas principalmente para mim, que estou a fazer isto. Ainda mais tem que ser de forma especifica. Dezoito, 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 quase meia. Um. Um. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.